Dica rápida sobre o Life After Todo mundo sabe que a gente tem o Ocean E tem diversos modos de você pescar Tanto pelas salvas de plataforma Tanto essa plataforma aqui ao lado do barco Você também pode pescar nas ilhas Desde que o mar não seja agitado com a sua vara Mas será que tem um jeito da gente pescar Sem fazer nada disso Simplesmente só ativar Ficar offline e o barco vai pescar pra gente E ainda obter itens raros Sim, isso é possível Mas primeiro de tudo Caso você não entenda muito sobre a pesca Eu queria mostrar pra você nesse Storage A gente vai abrir aqui E vocês podem ver que todos esses itens que eu peguei Eles são itens de pesca E o item raro que eu menciono pra vocês É o item de cor roxa Ou seja, ele tem o fundo roxo E ele serve basicamente pra gente tentar conseguir pegar O chip do Tactical Belt Que é aquele cinturão É lógico que é difícil, não é tão simples Mas a quantidade que você consegue pegar Mais de itens raros Estando offline do que na Salvage Plataforma É muito maior Pelo menos no meu caso foi assim Eu consigo pegar na Salvage Plataforma Dependendo da área onde eu tô Mas quando eu pesco offline Ele realmente vai mais rápido E Twist, como é essa forma offline? Vamos lá Direto ao ponto a gente vai aqui No nosso perfil, tá? Nesse roxinho que tem aqui ao lado Vocês vão clicar A gente sempre vai aqui na guia do Ocean Voyage E aqui vai ter a opção Go to the Dock Que é pra você ir pro Ocean E aqui ele vai ter escrito Auto Salvage Nesta opção que a gente vai pescar Porém, você precisa estar fora do cenário do Ocean Então você vai clicar nesta ancorazinha Caso você esteja no Ocean Clica em Mainer E Return to the Mainer Voltando pra o seu Mainer Ou qualquer cenário Não sendo o Ocean Você vai clicar aqui novamente Clica em Auto Salvage E ele vai mostrar essa tabelinha aqui pra vocês Que provavelmente vocês já devem ter visto Alguns já sabem como funciona E outros ainda não sabem Como que funciona aqui? A gente vai clicar nesse izinho E vocês podem ver que de acordo com o level do seu navio Então é muito importante você upar o level do seu navio Você pode ter a chance de conseguir mais itens Significa que você está impossibilitado no level 1 de conseguir um item raro? Talvez Ou talvez não Vai depender da sua sorte Porém, a partir do level 3, do level 4, 5 e 6 Você já consegue obter uma quantidade maior desses itens raros Mas, de qualquer forma Aqui ele indica que no level 4 você obtém mais itens raros Porém, no level 3 eu estava conseguindo bastante também Mas, de qualquer forma Upem pro level 4, 5 e 6, tá? Pra vocês obterem bem certinho esses itens Tanto azuis, mas o principal Que é o roxo Que importa pra gente Vamos lá Aqui ele vai aparecer 3 rotas pro barco fazer Eu geralmente escolho de forma aleatória Ou as que eu vejo que vem mais desses itens Mas eu não acredito, assim, que tais rotas venham mais Pode ser que tenha isso Eu tentei analisar isso Mas não percebi muita diferença Teve vezes que eu coloquei pra pescar e não veio nenhum item raro Teve umas duas vezes no máximo De resto, todas elas vieram o item roxo Mesmo eu estando no level 3 e indo pro level 4 Então eu vou escolher aqui, de qualquer forma Vou ver essa white sand current Vou clicar em cima dela Ou posso escolher alguma das outras Clico aqui nessa opção de today's salvage E ele já vai começar a fazer a rota pra pesca Quando a gente volta aqui pra página inicial A gente tem aqui o nosso mapa, né? Ele vai ficar essa linha azul aqui com o barquinho Significa que o nosso barco está pescando, né? Ele está indo lá sozinho E se vocês olharem aqui Ele tem 6 horas de duro Então mesmo que você fique offline Ele vai ainda continuar pegando os itens no mar pra você Por isso eu chamo de uma pesca offline ali, basicamente Porque você não precisa intervir em nada Ele vai realmente sozinho E ele realmente pega itens raros Onde você pode ir até a torre lá Trocar esses itens e tentar pegar o chip Eu até hoje não consegui pegar o chip Ele é bem difícil mesmo Mas de qualquer forma vale a pena Porque ainda tem outras recompensas Como os recursos, como os cristais também Que vale a pena você pegar Então é bem óbvio que não seria fácil pegar aquele chip Porque não é pra ser fácil mesmo Por isso que ele é raro, né? Mas todos os dias ativem essa pesca automática Porque ela vai ser muito boa Só lembre de sempre trocar os recursos na torre Porque o barco pode lotar Então se ele lotar ele não tem mais espaço, né? Ele tem um limite de espaço ali De itens que você pode ter Então todos os dias ativa a pesca Dê uns 2, 3 dias ali Vai lá e troca esses recursos Pra não lotar o seu barco E lembra sempre de upar o level do seu navio Porque é muito importante Pra você obter mais desses itens raros E vai que você é o sortudo de pegar o chip, né? E depois que o barco completar Essas 6 horas de rota de pesca Você precisa clicar nessa bordinha azul de novo E ele vai lá, tá? Pra você coletar no seu chip, né? Acho que vai aparecer ele Go to the sea Alguma coisa assim pra você coletar Você clica e ele vai direto lá pro barco Pra você resgatar esses itens, né? Então todo dia você faz esse processo Pra fazer certinho essa rota automática Se você gostou dessa dica Não esquece Deixa muito like Comenta aí pra mim Se você já sabia dessa dica Ou não Se te ajudou Não esquece Compartilha o vídeo com seus amigos A galera aí que vocês conhecem Que joga Life After Eu te vejo no próximo vídeo É isso Tchau